Achei a caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Todo dia eu penso nela Escrevo um nome na caneta Eu tenho duas canetas Um azul e outra amarela Eu perdi minha caneta Por favor, quem encontrar Devolva minha caneta O nome dela vou botar Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Todo dia eu penso nela Escrevo um nome na caneta Eu tenho duas canetas Um azul e outra amarela Eu perdi minha caneta Eu perdi minha caneta Eu perdi minha caneta Por favor, quem encontrar Devolva minha caneta O nome dela eu vou botar Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul está marcada com a letra Eu adoro Eita porra! Caneta azul está marcada com a letra 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 Legenda Adriana Zanotto